Tô sossegado aqui no meu canto Minhas feridas já estão curando E o que é que você quer com essas mensagens O que fica logo agora se me rodeando Quando eu estava só Questionando a minha resistência Me afogando em minhas lágrimas Você me ignorava E não teve motivo de decência E agora que eu estou tentando Bater minhas asas e fazer vergonha Será possível que você aí Acha pouco Se quer saber quando eu estou Eu estou bem Se queres alguma coisa Mas não vem que não tem Já tem alguém pra me cuidar e dar amor Você teve a sua chance E o seu tempo já passou Se quer saber quando eu estou Eu estou bem Se queres alguma coisa Mas não vem que não tem Já tem alguém pra me cuidar e dar amor Você teve a sua chance E o seu tempo já passou Quando eu estava só Questionando a minha resistência Me afogando em minhas lágrimas Me afogando em minhas lágrimas Você me ignorava E não teve motivo de decência E agora que eu estou tentando Bater minhas asas e fazer vergonha Será possível que você aí Bater minhas asas e fazer vergonha Acha pouco Se queres alguma coisa Mas não vem que não tem Já tem alguém pra me cuidar e dar amor Você teve a sua chance E o seu tempo já passou Se quer saber quando eu estou Eu estou bem Se queres alguma coisa Mas não vem que não tem Já tem alguém pra me cuidar e dar amor Você teve a sua chance Tendo a sua chance e o seu tempo já passou Porque você não soube dar amor Não soube me dar, não soube me dar amor Já passou